O engarrafamento já atinge vários quilômetros em ambos os sentidos da Avenida Almirante Barroso e BR-316. Quem entra ou sai da capital tem enfrentado essa rotina desde a semana passada, quando iniciaram as obras da segunda etapa do projeto do BRT. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito ficou melhor, depois que algumas caçambas que descarregavam o material da obra no entroncamento foram retiradas. O projeto do BRT está orçado em R$ 498 milhões e vai agilizar o transporte de passageiros entre Belém e o distrito de Icoraci. A previsão de entrega dos trabalhos é até o final do ano. Valeria Oliveira, para o Jornal RBA.